O sentido da vida, cada ser humano é um universo em miniatura. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. É isso aí, todos muito bem-vindos ao podcast Pensamento Decentralizado. Eu sou o Rodrigo Digital, do canal Teste Dinheiro Digital. Não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos do YouTube. Se você é a primeira vez aqui no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. Estamos presentes também no iTunes, no Google Play e no SoundCloud para o nosso podcast. E é claro, você pode seguir a gente também no Twitter, Instagram e também no Facebook. Mais uma vez, muito bem-vindos ao Pensamento Decentralizado. É isso aí, galera. Bem-vindos ao podcast Pensamento Decentralizado. Vamos conversar aqui de novo no nosso episódio número 2 com o Thiago Cesar. Ele que é da Transfero Suiz, gestão de ativos, a Asset Management de Criptomoedas e também representado no Brasil pela BitOne. Thiago, bem-vindo. Tudo bem? Fala, Rodrigo. Tudo bem, cara? Prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite novamente e vamos nessa. Thiago, você é um cara hoje que está aí literalmente rodando o mundo em relação a participar de eventos de criptomoedas na Europa, na Ásia, na América. Isso, América do Norte, Sul e América Central. Você hoje mora na Suíça. Fala pra gente como é que está a realidade da criptomoeda e do CriptoValley na Suíça, que a gente só escuta notícias positivas nos meios de comunicação do Brasil. Olha, eu acho o fenômeno do CriptoValley um dos mais positivos para a indústria de criptomoedas do mundo. Ele veio como uma tempestade perfeita, eu diria, pela realidade da Suíça. O pessoal geralmente pode não saber, mas a Suíça é um país que tem três países dentro. Você tem o lado italiano, que fala italiano, inclusive o hino nacional da Suíça é em italiano para o lado italiano. Tem a parte francesa, que o hino nacional da Suíça lá é traduzido para o francês. E tem a parte alemã, que é onde fica aqui o CriptoValley, em Zug, a cidade próxima de Zurich. E o hino nacional em alemão. Então é um país bem peculiar, onde existe muito poder para os estados, para os cantões. Não existe um poder federal centralizador tão grande. Isso faz todo sentido você parar para pensar na ótica de criptomoeda, porque o país é descentralizado aqui na Suíça. E por que eu estou falando isso? Porque o CriptoValley foi uma iniciativa que, claro, a gente já tinha a Ethereum Foundation incorporada em Zug, a gente tinha a Bitcoin Suíça incorporada em Zug, mas o CriptoValley foi uma iniciativa que partiu do setor privado, mas também do setor público. Aqui nessa região de Zug, o cantão, a autoridade governamental que controla o território, que controla o Estado, já aceita pagamentos em Bitcoin ou Ether para impostos. Então ontem mesmo a gente recebeu na empresa uma cartinha para pagar 120 francos relativo a uma taxa governamental. E estava a opção, pode pagar em Bitcoin, Ether ou em franco suíço. Então eu gosto quando as iniciativas partem dos dois lados. E na Suíça é isso que tem acontecido. Claro que nem tudo são flores, a gente tem um apoio governamental muito grande, a Suíça quer fomentar esse ecossistema de criptomoedas, ela quer trazer empresas relacionadas à criptomoeda para cá. Mas a gente ainda, claro, vê a resistência, e isso é um fenômeno global, dos bancos tradicionais em aceitar empresas que trabalham com criptomoedas. Mas aí não é uma questão, não é culpa do CriptoValley. Isso é uma questão histórica ou institucional de acionistas de bancos serem reativos ao assunto. Mas em termos gerais, eu acho que tanto a Suíça, e agora a gente está vendo aí Malta e Estônia também em graus diferentes, mas também caminhando nessa direção, eu acho que a Suíça vai ser aí o país que vai despontar em termos regulatórios e vai dar o exemplo para o mundo em como criptomoedas devem ser tratadas. A Suíça, ela não é um país, por exemplo, que tem uma indústria forte metalúrgica ou automobilística ou a indústria branca de eletrodomésticos ou produz uma agricultura espetacular devido à sua posição geográfica e também devido ao seu tamanho. Porém, a Suíça é o único país no mundo que sempre conseguiu oferecer para as pessoas a segurança do sistema bancário. Como que o sistema bancário hoje na Suíça está vendo as criptomoedas? Que há um tempo atrás nós tivemos aquele, acho que se eu não me engano, o Banco Falcon, que foi o primeiro banco a fazer vendas de Bitcoin diretamente no banco. O sistema bancário suíço, eu dividiria entre dois, a gente tem dois setores. A gente tem os private banks clássicos, que são bancos menores, geralmente bancos familiares, mas muito tradicionais, que fazem gestão de riqueza das pessoas. Então, até os casos mais ruins, por exemplo, o dinheiro de político do Brasil, eles estavam nos bancos privados de Genebra, por exemplo. A grande maioria deles estavam em contas bancárias de Genebra. Mas também tem o caso bom, que é uma gestão muito competente do patrimônio de pessoas, pessoas de alto valor, de high net worth individuals do mundo, confiavam e confiam muito em bancos suíços para gerir suas fortunas. É claro que também havia o aspecto do segredo bancário, que hoje não é mais uma verdade, mas, de fato, o que você falou é correto. A Suíça, ela tem um setor farmacêutico muito bem desenvolvido, a parte da tecnologia, a indústria de luxo, com relógio, queijo, etc. Mas a parte financeira, de fato, é o que fez a Suíça ser conhecida no mundo todo. E os grandes bancos, se você pegar o UBS, pegar o Credit Suisse, até mesmo o Julius Baer, eles são mais resistentes a esse assunto de criptomoedas. Eles têm uma postura parecida com os grandes bancos do Brasil ou da Ásia. Eles estão mais preocupados em serem bancos comerciais. Eles não estão olhando muito para empresas de cripto. Mas esses pequenos bancos que eu citei, eu digo pequenos se comparados aos bancos comerciais grandes, eles não tinham mais razão para existir. Porque hoje, sem segredo bancário, com um aperto maior das legislações internacionais sobre transparência de dinheiro e tudo mais, eles não tinham uma proposta de valor, mas muito clara para cobrar o que eles cobravam para gerir fortunas das pessoas. Então acabou que foi um movimento natural desses bancos privados acabarem acatando o mundo de criptomoedas. O Falcon Bank tem uma parceria com a Bitcoin Suíça, que é uma empresa, não é mais uma startup, mas uma empresa de cripto aqui. Eles fizeram até uma relação bem profunda. O CEO do Falcon Bank é também CEO hoje da Bitcoin Suíça. Então eles fizeram quase um merger. Se você entra hoje no escritório da Bitcoin Suíça, você vai ver um monte de funcionário do Falcon Bank lá dentro. Então eles embarcaram de cabeça nesse assunto. A gente tem o Swiss Coat, que de fato vende criptomoedas diretamente para os seus correntistas. E agora a gente tem visto aí um movimento de alguns bancos Mirabó, a gente tem o Gonê, a gente tem alguns outros bancos que já começaram a conversar sobre criptomoedas. O que eu acho, viu, Rodrigo? Esses bancos estão vendo a criptomoeda como um ativo a mais para poder oferecer para os seus clientes. Então não é incomum um cliente de um banco privado suíço ligar para o banco e falar, olha, eu tenho investimento em ETF, eu tenho investimento em fundos de ações, mas eu também queria ter um pouco de criptomoeda. O banco não pode oferecer se ele não tiver o know-how sobre isso. Então nada mais natural que ele faça uma parceria ou entre de cabeça no mundo das criptomoedas para oferecer esse tipo de produto para o cliente. Muito bacana. E como é que está o papel da Transfero Suíça aí na Suíça? Qual é a vida do Thiago César no dia a dia com a Transfero Suíça? Bom, a Transfero Suíça se posiciona aqui na Suíça, nós somos regulados, a gente tem uma licença de asset managers mesmo. Então essa licença nos permitiria fazer qualquer tipo de produto financeiro, mas foi uma escolha estratégica da empresa em só focar em criptomoeda. Qual que é o objetivo da Transfero Suíça? Trazer uma experiência mais próxima de um private bank, de uma casa de investimentos tradicional, para o mundo das criptomoedas. Porque a gente pode ver, nem todo mundo tem tempo ou expertise, ou o interesse em aprender como funciona você baixar uma wallet, você fazer o backup da tua chave privada. Não são conceitos que você coloca na cabeça das pessoas de forma muito fácil. Então acaba que a nossa empresa, ela facilita, ela é uma ponte para aquele investidor que já investe em outros produtos tradicionais do mercado financeiro, fazer o investimento em criptomoedas, sem as fricções naturais da tecnologia. Então esse é o nosso posicionamento. E aí estando na Suíça, pelo fato de nós sermos regulados, a gente consegue atacar o mercado global, dando uma segurança maior para o cliente. Ele vai saber que ele vai estar tratando com uma empresa que é regulada na Suíça, que está numa jurisdição estável, não vai ser amanhã que vai mudar o presidente, e vai ter alguma flutuação cambial que vai matar a empresa, ou uma mudança de leis que vai banir a atividade de mexer com criptomoedas. Então essa entrega de estabilidade a gente acha muito necessária, até porque a gente sabe o passado da indústria. Muitas pessoas que tiveram dinheiro na Bitfinex acabaram perdendo seus fundos. Isso é uma das histórias, tem várias. Eu vejo pela posição de que alguns anos atrás o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda aí, com essa tecnologia, pessoas criticando, dizendo que era para uso de compra de drogas, pagar corrupção, estelionatários, assassinos por recompensas e tudo mais. Nós tivemos, inclusive, no Brasil, um deputado lá que queria fazer uma lei, uma proposta aonde as criptomoedas seriam ilegais, ou seja, eu quase que me tornei um cidadão ilegal, ou um criminoso da noite para o dia. E nós temos exemplos de Suíça, onde o governo entra de cabeça, agora Malta também, Estônia, Colômbia também, nós temos já palavras do presidente em apoio a criptomoedas, dizendo que ninguém para o Bitcoin. O quanto a política você acha que vai estar segurando o desenvolvimento e a adoção em massa em países, infelizmente, como o Brasil? Bom, eu acho que a criptomoeda, ela tem essa vantagem de existir independente do cenário político, pelo menos existir. Então, mesmo que um político seja contra, ou um governo acabe proibindo, a criptomoeda ainda dá uma liberdade para você transacionar e tê-la, independente dessas vontades ou do jogo político local. Mas o que você falou faz todo o sentido. Quando um governo se posiciona contra, ou ele tenta dificultar a atividade, você acaba ferindo o ecossistema como um todo, porque você causa desconfiança. Muitas das pessoas que poderiam estar usando, ou interagindo com criptomoedas, não vão interagir porque, poxa, se o governo fala que não é bom, então melhor não mexer com isso. Você acaba prejudicando os empresários que mexem com isso, porque eles não vão poder exercer suas atividades livremente. Então, eu acho que a política, ela impacta muito no sentido da adoção, da percepção do público com relação às criptomoedas. No caso do Brasil, que você comentou, algum deputado tentou passar um projeto, se propôs um projeto de lei para proibição das criptomoedas. Criminalização. Criminalização. Não era nem proibição. É verdade, criminalização. Então, isso é um absurdo. Não é nem compatível com as conquistas civilizatórias e democráticas que o país teve nas histórias que tem hoje. Isso é coisa de ditadura, geralmente. É coisa de país muito retrógrado. Então, o fato de isso ter sido proposto me entristece muito. Me mostra que o Brasil ainda tem muito que caminhar. assim, não acredito que o arcabouço institucional brasileiro permita que isso aconteça. Eu acho que não dá. Eu acho que, pelo menos as conversas que eu tive com o Banco Central do Brasil, eu achei elas bastante positivas. Eu acho que o pessoal que está lá dentro é muito preparado. Então, pelo menos da parte deles, eu não acho que vai haver... a gente não vai ver decisões exageradas ou descompensadas. Por parte dos legisladores, aí a gente está à mercê de quem a gente elege. Mas também acho que não vai ter um movimento tão complicado. Em termos de o quanto a política influencia, eu acho que influencia, sim, bastante. A tecnologia é libertadora, mas eu acho que a Suíça e etc tem que servir como exemplos para os outros países seguirem. Até contando um caso que aconteceu. Foi criado na época que estava esse debate sobre legalização, criminalização das criptomoedas no Brasil. Foi criado um grupo no WhatsApp com algumas pessoas, com players, stakeholders do mercado. E dentro desse grupo estavam assessores do deputado que fez essa proposta e algumas outras pessoas que têm trânsito em Brasília. E, poxa, me assustava o nível do debate desse grupo, no sentido que as propostas que deveriam ser feitas em Brasília deveriam levar em conta a realidade de países que fossem compatíveis com a do Brasil. E eu sou completamente contra uma coisa desse sentido, porque, imagina, a gente tem que se espelhar em países que deram certo e não tentar replicar algo feito em países que estão na mesma condição do Brasil. A gente chegou, pelo menos da minha parte, eu fiz uma proposta onde a gente deveria seguir um modelo parecido com o da Suíça ou estudar modelos parecidos com o que Singapura tem caminhado na direção das fintechs. E uma das respostas que eu ouvi foi não, a gente não pode pegar exemplos como Suíça e Singapura porque são realidades muito diversas do Brasil. Pô, são realidades diversas, mas são realidades que deram certo. Eu acho que a gente tem que se espelhar em realidades que deram certo. Então, sobre a influência do governo, essa é a minha posição. É, é isso aí. Bem, o pessoal que concorda ou discorda, deixe seu comentário aqui abaixo para nós começarmos uma discussão. E é claro, esse ano é um ano de eleição, então vote conscientemente a todos os nossos ouvintes para saber um pouquinho mais. Quem sabe podemos mudar o rumo da adoção das criptomoedas no Brasil. Conversamos aqui mais uma vez com o Tiago César da Transfero Suíça, gestão de ativos da Asset Management Cryptocurrency. É isso aí, Tiago. E também representante da BitOne no Brasil. Tiago, mais uma vez muito obrigado e já vou deixar aqui mais um convite aberto para no futuro a gente gravar mais um podcast descentralizado com a sua presença. Rodrigo, um abraço. Muito obrigado pelo convite novamente. Como eu já falei, sempre apoio iniciativas que trazem mais conhecimento para quem busca. E o teu canal é um desses e é informação de qualidade e não é porque me entrevistou, mas todas as outras entrevistas são com pessoas de alta relevância e qualidade no meio. Obrigadão e um forte abraço para todos. Se inscreva no canal e deixe também o seu like. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram. Dash, dinheiro digital. tchau.